Eu queria refletir com vocês sobre um texto, Mateus capítulo 7, são seis versículos que eu quero ver com vocês e vamos dar uma olhadinha, uma reflexão rapidinho, primeiro eu vou ler todo e depois nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se, vos dilacerem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Jesus está diante de um discurso que pode ser visto de uma forma muito pesada, mas ele era muito pertinente no ambiente, principalmente, que ele estava ministrando. Jesus vai falar nesse texto da facilidade que temos de olhar os erros dos outros, da facilidade que temos de observar a vida dos outros, como os outros procedem e conseguir com muita clareza sem terciarmos as pessoas, julgarmos as pessoas. Isso só é possível, em primeiro lugar, para que entendamos, porque um padrão foi estabelecido. Um padrão de obediência a Deus foi apresentado a um povo formado por ele, e baseado nesse padrão, todas as pessoas que infringiam esse padrão, ultrapassavam esse padrão, ele cometia o pecado, um delito. É verdade. Então, não existe nada errado se um padrão não determinar o que é certo. E Jesus está trazendo um padrão extremamente rigoroso, ou muito mais forte do que as pessoas podem imaginar. Jesus chega num contexto onde a lei mosaica, o decádulo, os dez mandamentos, ele repeteu e apresenta a base de todas as leis do povo de Deus. Mas levava-se muito em consideração os dez mandamentos. E qual é o grande problema? É que todas as pessoas são capazes de julgar mediante a esta inflação. O cara matou, então, ele é um infrator. O cara, ele adulterou, ele é um infrator. Mas Jesus agora traz um sistema muito mais rígido, muito mais forte. Um sistema que só a pessoa, Satanás e Deus conseguem identificar. Ao contrário do Velho Testamento, agora, o indivíduo não precisa matar para ser um assassino. Agora, ele não precisa mais adulterar de fato para ser um adúltero. Jesus traz a uma colocação que ela é extremamente absoluta para esses três personagens. O indivíduo que pratica, o Satanás que acompanha e Deus que é o uniciente e o unipresente. Eu não sou capaz de observar se eu estiver em algum ambiente, se minha esposa estiver cobiçando um outro homem. Eu posso não ser capaz de notar se em algum momento o Cláudio possa estar maquinando alguma coisa, certo? Com a ira no seu coração contra mim. Essa subjetividade trouxe um problema muito grande para aquele povo. Que estava acostumado com coisas mais fúteis. Com as regras que eram visíveis, eram mais palpáveis. Então, Jesus vai explicar algumas coisas nesses versículos. Que... E nós não vamos fazer isso com o nosso cachorro. Nós não vamos fazer isso com o nosso carro. Nós não vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso irmão. Assim como os dez mandamentos, boa parte deles sempre está relacionada no relacionamento entre irmãos. Porque você vê, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo, como a ti mesmo já envolveu meu irmão. Aí eu digo que não pode roubar. Roubar quem? Meu irmão. Aí eu não posso matar. Matar quem? Meu irmão. Aí eu não posso adulterar. Adulterar com quem? Com a mulher ou com o marido. Da minha irmã ou do meu irmão. Aí eu não posso cobiçar. Cobiçar o quê? As coisas que é do outro. Se você observar, a inflação das leis de Deus sempre estabelece o relacionamento entre nós e o nosso irmão. Essa guerra. Essa batalha que vamos ter que enfrentar. Então, Jesus vai expor nesse texto, não apenas para os fariseus, que eram especialistas e, diga-se de passagem, estavam bem confusos. Porque Jesus vem atrapalhar o modelo mental fundamentado há séculos. É verdade. E agora Jesus chega trazendo uma nova aplicação. Eles têm todo o direito de se atrapalhar com a adaptação inicial. Você pega um cara equilibrado como Nicodemus, vai conversar com Jesus, muito confuso. Sabemos que és mestre, vindo de Deus. Entendemos esses sinais. Mas o senhor vem falar de nascer de novo. Como é que funciona essa história? Olha, as pessoas estão muito atrapalhadas em seus julgamentos. Mas eu aprendi uma coisa biblicamente. Temos que ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma de olharmos as coisas. Pois a Bíblia diz, se os nossos olhos forem bons, nós conseguimos enxergar coisas boas. Nossa vida será conduzida para um ambiente de luz. Mas se a nossa perspectiva, a nossa ótica, os nossos olhos não forem bons, certo? O nosso corpo, a nossa vida sempre andará em trevas. Porque em qualquer lugar que estivermos, sempre vamos olhar as coisas negativas. Sempre vamos olhar os erros da igreja, os erros do cônjuge, os erros do professor, os erros dos pais, os erros dos filhos. Certo? Então é isso. Pessoas com os olhos ruins, só conseguem enxergar, enfatizar coisas ruins. Pessoas quando falam principalmente de pessoas, é aquela frasezinha que diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais do que de Paulo. Então a minha proposta é criar uma cultura onde nós consigamos entender o que Jesus está expondo aqui. Então vamos lá, verso de número primeiro, ele começa dando uma afirmação. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha só. Jesus vai falar do cuidado que precisamos ter quando nós vamos avaliar os nossos irmãos. Para isso, precisaremos de um padrão estabelecido. Para estabelecermos ou fazermos esse julgamento. Está certo? Então nós temos algo que não foi cumprido, algo que não foi feito, algo que não foi realizado conforme deveria ter sido feito. Desde uma tarefa simples até uma complexa. Quando alguém foge do padrão, eu preciso ter o cuidado porque em mim será acionado o desejo de me tornar sobre esta pessoa um juiz. Isso. Sua esposa falou algo que não deveria, se torne um juiz. E a julga, ela está errada, equivocada, perdida em seus pensamentos. Então está bom. Esse é seu julgamento sobre ela. Então, alguém te fez alguma coisa, te deu uma fechada, deixou de fazer alguma coisa. Todas as vezes que alguém fizer algo, seja essa pessoa quem for conhecida, desconhecida, você encontre com ela apenas uma vez. Certo? E nunca mais vai vê-la. Se ela fizer alguma coisa que fuja do padrão, o que vai acontecer, você terá uma boa oportunidade de infligir este texto. Certo? Julgar alguém. Essa é a grande verdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a minha é cuidado. Quando as coisas não aconteceram e segundo os padrões que deveriam. Quando alguém não for fiel corretamente à instrução que recebeu, à tarefa que recebeu. Cuidado com o que você vai falar a respeito dessa pessoa. Esse é o primeiro alerta. E só acontece, e agora vai acontecer muito mais. Porque Jesus disse ser a luz do mundo. Porque Jesus agora nos deixa o Espírito Santo. E para nós isso é muito mais perigoso. Porque agora nós temos muito mais clareza. As desobediências, certo? As infrações, há anos atrás. Elas só eram reconhecidas pelos líderes religiosos que detinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje nós podemos sentenciar as pessoas, né? Quer através da lei de Deus, do conhecimento da palavra. Ou simplesmente porque essa pessoa fez ou deixou de fazer ou fez algo que não devia. Porque a luz, o conhecimento, ele traz o pecado à tona. Essa é a grande verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então se eu vou julgar, ou se eu quero ser alguém que vai avaliar alguém. Vai aqui uma boa pergunta, que a maioria de nós quase sempre não temos como responder. Você conhece em torno dessa situação toda a verdade? A primeira pergunta que você deve fazer é isso. Eu conheço em torno desse assunto toda a verdade? Será que o material que está sobre a minha mesa, ao lado desse martelo que eu pretendo bater, ao lado dessa sentença que eu pretendo dar, será que ali realmente está naquele processo todas as informações? Será que eu sou capaz de saber porque alguém cruzou aquelas portas e foi tão grosso como obreiro aqui? Será que eu sei de verdade porque aquela pessoa entrou vestida tão inapropriadamente por um culto de louvor e adoração a Deus? Será que eu consigo entender de onde procede de verdade aquele nervosismo? Dane-se. Porque eu, quando fico nervoso, sou capaz de me controlar. Então se eu sou capaz de me controlar, que todo mundo se controle. Ah, é assim? Então está certo. Você quer pegar talvez uma virtude sua, se é que isso vai ser virtude? Então uma boa pergunta é, se eu quero me tornar um juiz, pelo menos que eu seja um juiz justo. Que eu saiba por que essa pessoa não pagou. Que eu saiba por que essa pessoa não fez. Por que será que um homem entrou aqui vestido de mulher? Uma mulher entrou aqui se comportando como um homem. Eu tenho em cima do meu tribunal verdades concretas para avaliar isso e para sentenciar essas pessoas? Porque segundo o texto que lemos, eu tenho que ter muito cuidado. Porque com a medida que eu medi, eu já vou mostrar isso mais à frente, eu vou ser medido. Então pastor, o senhor está querendo dizer que se alguém comete um erro, eu não devo fazer nada, eu não devo julgar? Não, não é nada disso. O julgamento, ele precisa acontecer. Ele só precisa ter um padrão. Primeiro, ele precisa ter amor. Porque o amor vai fazer com que você invista um pouco de tempo antes de bater esse martelinho. Dessa pessoa sem vergonha, desse mentiroso, desse grosseiro, desse isso, desse aquilo, que fez isso, que fez aquilo e que fez aquilo outro. Porque eu preciso entender, junto com você, que sentença será dada por um juiz desse tipo, que julgou fora da verdade, que julgou, né? Diante de uma luz que não trazia a todos, né? As informações. Então eu preciso, se eu quero realmente fazer o que Deus determinou, eu primeiro, eu vou amar essa pessoa. Independente de que ela seja, independente do jeito que ela está vestida, da cor de seu cabelo, do carro cujo qual ela estacionou, dos acessórios que usa em seu corpo. Independente de quem seja, eu preciso aprender a amar. Segundo, eu preciso exortar essa pessoa. Arrumar um meio de fazer com que essa pessoa tenha acesso à informação de que aquilo que ela está fazendo não está correta. Sim, porque senão eu corro o risco de me tornar um conivente. Então essa pessoa precisa saber que ela não pode se comportar desse jeito. Que ela não pode falar desse jeito, que ela não pode fazer isso, que ela não pode usar isso. Mas não pode segundo que padrão? O nosso padrão. Eu estou falando para a crente. Está certo? Eu não posso pegar um padrão moral nosso e levar para alguém que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez. E que às vezes você vai olhar a pessoa e você nitidamente, quando você vê alguém entrando num ambiente fora do protocolo, certo? A primeira coisa que você deve imaginar o que é? Essa pessoa não conhece, ela não faz parte do nosso ambiente. Você vai conversar com alguém que na porta da igreja fala um palavrão. Você subentende que essa pessoa não conhece, ainda não está inserida nos padrões. Eu convivo muito com isso. Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, conversando com um cantor famoso, quando de repente me aborda um cara para me cumprimentar. Em alguns segundos, ele falou uns dez palavrões comigo. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro. O senhor faz isso, o senhor, o senhor. O cara quase morreu. O cantor. E eu vi que ele estava desfalecendo. Porque ninguém pode cumprimentar um pastor com tanto palavrão. E aí, eu dei um abraço nele e falei, rapaz, que maravilhoso, nossa. Como você gosta de mim, Deus te abençoe. Sua casa, sua família, vai em paz. E o cara me olhou como quem dizia assim, como é que o senhor deixa. Que falta de respeito um cara te cumprimentar. Ele estava me desrespeitando, sim ou não? Não. Ele só não conhece o nosso protó, mas o juiz. Não vou falar o nome. Isso vai para a internet. Então, as pessoas têm que saber, sim. Então, a Bíblia diz, alguém vacilou. Você tem que chamar alguém, uma autoridade. Ir lá, chamar a pessoa no privado. Falar, maluco, o negócio é o seguinte, a casa caiu. Você fez isso e isso. Tem que ser exortado, sim ou não? Com a? Moça. Sim ou não? Tem que ser disciplinado, sim ou não? Sim. Também com a? Moça. É assim. Tem que ser educado, instruído, sim ou não? Isso. E tem que ser observado para não fazer de novo? Sim ou não? Então, antes de estabelecermos um julgamento, o que parece, né? Não julgueis. Então, tá bom. Então, a gente não vai se meter em nada e que vire uma grande bagunça e nós não façamos nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos incumbindo de gerar um processo estabelecido por amor que mude a vida das pessoas. Verso 2 diz assim, Porque com o juízo que julgado serei e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também a isso. Bom, esse é um texto muito interessante. Porque ele diz o seguinte, essa é a palavra de Deus, sim ou não? Deus mente? Não. Ele se arrepende? Não. Certo. Então, eu tenho que entender uma coisa. Se eu usar de uma medida indivídua, eu posso me preparar. Porque vai dar ruim. Não vai voltar no mesmo ambiente. Mas vai voltar. Eu vou te dar um exemplo disso. O Jacó queria apanhar a primogenitura dos Aú, sim ou não? Sim ou não? Dois irmãozinhos, não é? E eu aprendi uma coisa. O Caim teve problema com quem? Com quem? Com o irmão. Aí o Davi teve problema com quem? O José teve problema com quem? Aí o Zau teve problema com quem? O Isaac teve problema com quem? O filho prótrio teve problema com quem? E você tem problema com quem? O irmão. O pai só não tem problema com o meu irmão. Tem. Porque nós somos filhos de Deus. Sua mulher é sua irmã também. Seu marido é seu irmão. Seu filho é seu irmão. É tudo irmão. Uma família só. E sabe o que eu aprendi uma coisa? Qualquer problema que tenhamos com o nosso irmão, pode comprometer o nosso relacionamento com o pai. Você briga com o irmão e se separa do pai. Então você cuidado com o que o Jacob estava lá. Doido na primogenitura do Zau. Que também não estava fazendo muito assim. Estava nem aí. Zau era meio imediatista. Ele falou, estou com fome agora. Primogenitura só quando tiver papai e tiver morrendo. Então dá a minha comida que se dane a primogenitura. Mas o tempo chegou. Sim ou não? Ele traiu o irmão? Sim ou não? Resolveu? Não, fugiu. Fugiu ou não fugiu? O irmão dele foi com ele? Não, mas... O que ele semeou, lembra? Com a medida que eu semei. Foi lá, trabalhou para o sogro. Trabalhou. Gostou da Raquelzinha, que era gostosinha. Bonitinha. Trabalhou um tempão para ela. Sim ou não? Isso de olho na Raquel. Vou pegar a Raquel. Vou pegar a Raquel. Vou pegar a Raquel. No dia do casamento, o coroa malandro trocou a mais nova pela mais velha. Entendeu? Lia tinha o olho para que bancado. Gostadinha. Foi de noite. Quando ele acordou de manhã, quem era a mulher dele? Raquel ou Lia? E aí? Ele foi reclamar com o sogro. Pô, você me enganou. E a vida está falando para ele. Não, o seu sogro não enganou você. É que você está acostumado a enganar as pessoas. Entendeu? Então, o que você fez lá e achou que não ia atrás de tu, você veio para cá. O Zau não veio. Mas, a medida que você usou lá atrás, entendeu? A vida é implacável. Implacável. Eu tenho visto um amigo, numa idade, E eu tinha um relacionamento com ele Bem próximo, né? Era patrão empregado, mas era bem próximo. E eu me lembro Que numa das viagens que eu fiz com ele Ele me narrou quando ele se apaixonou por uma jovem. Ele era casado e se apaixonou por uma jovem. Então, ele estava deixando a esposa e os filhos E estava indo morar com essa jovem. Mas ele tinha uma base católica Bem forte. Então, ele foi a uma freira Narrar O que ele estava sentindo E o que ele iria fazer. E a freira diz para ele Faça o que o seu coração está mandando. Aí ele disse Aí ele não gostou do conselho. Mas como assim? Mas não está errado? Como a senhora me instrui a fazer O que está no meu coração? Ela disse Não, fique tranquila. A vida Vai te cobrar lá na frente. Se você ver hoje A situação desse Indivíduo É deplorável O que os filhos estão tentando fazer com ele É deplorável A maneira que ele está terminando os seus dias Mas Segundo o texto que estamos usando E não eu Que eu não tenho nada a ver com isso Eu só estou citando um exemplo Uma medida Uma medida usada lá atrás Para com a família E os filhos Hoje Porque a vida é Implacável Deus é misericordioso Pode nos dar força Para suportarmos Pode amenizar E em algumas questões Até em milagres Pode nos livrar Mas a regra é O que você plantou Você vai É assim Que funciona Aí O verso 3 Diz assim E por que Está aqui? Deixa eu usar essa Depois de Duas Afirmações Vem a primeira Interrogação É uma pergunta E se está perguntando Eu acho Que está querendo Uma resposta De nós A Bíblia está perguntando Para nós que julgamos Se é que julgamos Pois já temos As duas afirmativas Que não deveríamos julgar Para não sermos julgados E temos a próxima afirmativa Que com a medida Que nós medimos Nós seremos Medidos Mas agora Tem uma pergunta Para você Responder E para mim Responder Por que Vês tu O argueiro No olho Do teu irmão E por que Não reparas Na trave Que está No teu Próprio Eu acho que Olhando para mim mesmo Eu Respondi E quero compartilhar Talvez a minha Resposta Com vocês Certo Por que Que eu Olho mais O argueiro No olho Do outro Do que a trave No meu Porque quando eu Mostro O que o outro Está fazendo De errado Eu consigo Camuflar Os meus erros É como um mágico Que está fazendo A mágica Nessa mão Mas na verdade As coisas Estão acontecendo Aqui Se eu começo A chamar A sua atenção De mais A atenção De mais Para a sua Negligência Para a sua Arrogância Para a sua Falta de compromisso Sabe Se eu começo Sempre com aquele Martelinho na mão Batendo e sentenciando Erros 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 Deixa eu te falar Uma coisa Tudo o que te Incomoda Tem um indício Que você foi Chamado Para transformar Se te incomoda Alguma coisa Tem entre você E aquilo Que te incomoda Te incomoda O modelo Que alguém Está fazendo Então Imprima Um modelo E seja Um exemplo Para essa pessoa Mas não Para que Né Normalmente O que nós fazemos É vamos falar mal Do que o outro Está fazendo Porque quando Eu falo mal Sobre o que o outro Faz Dá uma sensação De zelo Que eu tenho Né Então normalmente Essa pergunta É por que Que eu vejo Mais o argueiro No olho do outro Do que a trave No meu Algumas coisas Ninguém sabe Somente Satanás Deus E você Somente Deus E você E muitas vezes O próprio Satanás Sabe o que você Pensa Sabe as intenções Dos seus Olhares Sabe o sentimento Que está dentro Do seu coração São coisas Muito particulares Então O que ele Está dizendo É o seguinte Nesse ambiente Nesse ambiente Cujo qual Nós estamos A hipocrisia Não é o conteúdo Do evangelho E nós vamos ver isso No próximo Texto E o que esse texto Do quatro Diz É o seguinte Tira o olho Né Ou tira o argueiro Do teu Olho Tira aquilo Que está primeiro No seu Porque Segundo esse texto A sua autoridade Deve vir Ou da sua base Ou da sua transformação Eu vou falar De um cara aqui O Zia e a negra São bem próximos A ele E algumas pessoas Aqui Conhecem Esse cara Nós já caminhamos juntos E eu gosto sempre De usá-lo Como exemplo Hamilton De Marlene Hamilton É um dos crentes Mais crentes Que eu conheci Ao longo De toda A minha História Eu nunca vi Uma vírgula Daquele cara Eu tenho 32 anos De evangelho E eu Certo E Hamilton Já era crente Quando eu me converti E vocês caminham Pertinho dele Sabe Quem esse cara é Então Ele tem autoridade De base Desde sempre Aquele cara Foi crente Eu não tenho isso Minha autoridade Não vem da base Minha autoridade Vem da transformação Mas não existe Mas não existe autoridade Na hipocrisia É isso que a Bíblia Está dizendo Se você não tem Autoridade De base Tudo bem Cláudio Tudo bem Mas pelo menos Adquira a sua autoridade Da transformação Que você Enfrentou Ou viveu Do seu relacionamento Com Jesus Muitos de nós Aqui Temos vergonhas E grandes De nosso passado Fizemos coisas Cujas quais Nós sentimos nojo Vergonha Não queremos Que ninguém mexa Nem toque Mas isso São coisas Do nosso Passado Hoje Certo Nós temos autoridade Porque o texto Está dizendo Certo Como você vai dizer Para teu irmão Me deixa Tirar o argueiro Do teu olho Se você tem Uma trave No seu Então não cabe Hipocrisia E se eu quero Ter autoridade Primeiro Eu Uso Esse poder Que eu quero Oferecer aos outros A mim mesmo E aí sim Eu posso olhar Para esse texto De uma forma Mais legal Sabe Porque aí Eu posso dizer Bom Eu tenho Uma trave No olho Você tem Um argueiro No seu Eu sou seu marido Eu tenho defeitos Que você não tem Eu tenho virtudes Que você não tem Você tem virtudes Que eu não tenho Você tem defeito Que eu não tenho Então faz o seguinte Eu vou Tirar aí Do seu Tira do meu Vamos criar um ambiente De reciprocidade Onde nós não sejamos Juízes Um do outro Mas parceiros Alguém Que quer ajudar Porque é assim Que funciona Eu sei Que eu tenho defeitos Eu tenho defeitos Eu sei Mas Eu posso pegar Tudo isso Não ser um hipócrita De acusar você Simplesmente Porque Eu Não minto Mas eu Cometo um outro Delito Então eu vou Chamar a atenção Para sua mentira Para parecer Que eu não tenho A minha Então quando nós Entramos nesse ambiente E aí o verso 5 vai dizer Vamos lá O meu tempo é curto Aqui Eu não posso Bota o verso 5 Por favor Hipócrita Aí ele está dizendo Se você faz isso Presta atenção Os dois textos Já eliminou um grupo Não julgue Para não ser julgado Com a medida Que você julgar Você vai ser Medido Então tá bom Ali nós sentenciamos A um grupo Aí ele faz duas perguntas E já já Ele volta para as sentenças Certo Mas agora Ele está sentenciando No 5 Se as suas respostas Foram erradas No 3 E no 4 O 5 É para mim E para você Hipócrita Tira primeiro A trave Do teu olho Então Você verás Claramente Para tirar O argueiro Do olho Do teu Irmão O que esse texto Diz É que muitas vezes Usamos Uma visão Comprometida Quem tem Uma trave No seu olho Quem tem um cisco No seu olho E aqui não tem nada a ver Com os olhos Carnais Não é isso Todas as vezes Que um cisco Cai no seu olho Ele prejudica Sua visibilidade E visibilidade Comprometida Tem tendências A gerar mais Confusão Do que solução Então Eu preciso Ter uma visão Clara Para que eu Consiga Né É Oferecer Uma solução Eu estou falando Isso para a igreja Eu estou falando Isso para a família Porque se nós Não tivermos Esse entendimento Nós vamos ter Sérias Dificuldades Então eu não tenho Uma visão nítida Utilizando Uma visão Comprometida Eu julgo você Isso Eu não deveria Fazer isso Certo Com essa base Por que? Porque Eu não vou ser justo Então eu corro o risco De propagar Uma mentira E isso é uma coisa Muito comum Acontecer Às vezes você acorda De manhã Alguém postou Quem aqui Já repostou Uma mentira Por exemplo Fulano morreu E você mandou Para alguém Que fulano morreu Seja franco Para me saber Poxa Poxa Legal Pouca Gente Certo Nossa Não Eu acho legal Porque significa Que o povo Observa tudo Antes De Mas eu Eu não reposto Assim não Mas eu Esse dia Fui postar Num grupo Algo Eu pertenço A um grupo Que o pastor Silas Pertence E eu postei Um troço Que me mandaram Nesse grupo E ele veio logo depois E escreveu assim É verdade Ou mentira Quando ele falou É verdade Ou mentira Eu fui ver Aí eu escrevi Lá depois Mentira Eu estava Brincando Você está rindo Mas o assunto É sério Isso é uma coisa Muito simples Aparentemente Mas não é não Porque se eu Propago Uma mentira Deixa eu ver Só como é que está A igreja Que as vezes A igreja está melhor Que o pastor Quem aqui Já propagou Uma mentira Mesmo sem querer Levante a mão E agora já aumentou O número dos fiéis Certo As vezes acontece Alguém coloca Algum número Uma coisa E você acredita Naquilo E divulga Aí eu te pergunto Quando você Propaga uma mentira Que o outro contou Você também é mentiroso Sim ou não? Sim ou não? Pois é E tudo isso Não vai acontecer Com um animal Com um objeto Vai acontecer conosco Então eu parei Para refletir E vou fechar No verso 6 Coloca para mim Por favor Porque ele diz Não dei aos cães O que é santo Nem lancei Aos porcos As vossas pérolas Para que não as Pisem com os pés E voltando-se Vos dilacerem Note que parece Que esse texto Está totalmente fora Do contexto Porque ele começa Dizendo Não julgue Para não ser julgado Com a medida Que você julgar Você será Julgado Cuidado Para com Um argueiro Ou uma trave No seu olho Você não tentar Tirar Um ciso Que também Dá muita Confusão Entre os irmãos E me parece Que é isso Que Jesus Está querendo resolver Melhorar O relacionamento Interpessoal Das pessoas E aí Ele traz A tona Algo muito Interessante Ele diz Não pegue As coisas Santas E jogue Para um cão E ali Não é um cachorro Não Ali ele está Dizendo Vocês Não peguem Algo Que é valioso Santo Falando de níveis Espirituais E pegue Para alguém E dê Para alguém Que não tem Valor Nenhum Sobre aquilo Que você está dando E aí Agora ele muda De assunto E diz Não pegue Uma pérola E olha só Nem lanceis Aos porcos As vossas Pérolas Olha só Jesus está Dizendo Nunca pegue Algo Que tem valor Para você E dê Para Juliana Achando Que ela Vai dar O mesmo Valor Daquilo Que tem Valor Para você Se você Quer Manter Um relacionamento Saudável Descubra O que tem Valor Para essa Pessoa E dê E dê As pessoas Pessoas Vão Vão Pisar Suas Pérolas Vão Fazer De nada Suas Coisas Santas Se você Se você Tentar Tentar Criar Problema Vai dar Confusão Vai dar Problema Então Isso nos Remete A prestarmos Um pouco Mais De atenção Nos Outros Com mais Responsabilidade Com menos Julgamento Com Nenhuma Conivência Com Com o Mínimo Possível De Negligência Mas Com Muito Amor Com Exortação Com Disciplina Criando Um ambiente Onde as Pessoas Podem De fato Ser Melhores Porque Eu acho Que o que nós Estamos vivendo É O pastor Vem pra cá Com um Martelinho Na mão E vão Botando Sentença Em cima Das Pessoas E esse Martelo Que o pastor Apresenta Pra você Aqui Você não Vai dar Mole O que Que você Faz Toma Posse Dele E leva Pra sua Casa E esse Martelo Você usa Pra sua Sogra Você usa Pra sua Nora Você usa Pra seus Filhos Você usa Pra seu Cunhado Você usa Pra todo Mundo Tem Amor Não Não Tem O que Eu estou Dando Sobre as Pessoas E sabe O que Acontece Não melhora O relacionamento Da Família Não melhora O relacionamento Da igreja Não melhora O relacionamento Certo Da comunidade Porque Nós somos O supremo Tribunal De justiça Estamos aqui Cheios De Alexandre de Moraes Carmen Lúcia Estamos cheios De pessoas Cada um Com seu Martelo Com a sua Toga É Permita Permita fazer Uma Aplicação Disso Porque Algo Tão Comum Em Nosso Meio Somos Na verdade Juízes Ok Estamos Acima De Tudo E De Todos Julgando Nosso Cônjuge Julgando Nossos Filhos Julgando Nossos Pais Vamos Julgar Os Obreiros Externos Os Obreiros Internos Vamos Julgar Os Pastores Vamos Julgar Os Professores Vamos Julgar A turma Porque Aqui Presta Atenção O telão Não Está Funcionando Então Vamos Julgar O pessoal Da Mídia Vamos Julgar A pessoa Que Talvez Vai Fechar Seu Carro Lá Na Frente Vamos Fazer Isso Não É Assim Que A Bíblia Nos Instrui E Foi Isso Que Deus Compartilhou Com Comigo E Eu Aprendi Uma Coisa Uma Palavra Ela Primeira Tem Que Falar Comigo Para Depois Eu Consiga Com Mais Facilidade Transmitir Para Igreja Então Vamos Deixar O Martelinho Aqui E Vamos Levar O Amor Para Casa O Carinho Para Casa O Respeito Para Casa Mas Vamos Levar Para Casa Também A Verdade Uma Conversa Sadia Saudável Sabe Para Que Para Que Vivamos Um Lar De Paz Um Casamento Abençoado